Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sou eu de novo, Pedro, trazendo um vídeo atualizado de como instalar o Dragon Valley craqueado pra você ter gemas e dinheiro infinito. Bom, primeiro de tudo, você tem que ter o Dragon Valley instalado na versão normal mesmo. Você pode instalar ele pelo seu Google Play, pela Store, etc. E aí, você vai baixar esse aplicativo aqui, Lookpatcher, como vocês podem ver, pela Paytoid. E aí, depois que você terminar de baixar o Lookpatcher, você entra aqui no Lookpatcher, aceita e vai procurar pelo ícone do Dragon Valley. Quando você achar o ícone do Dragon Valley, você vai buscar por menu de patches e vai criar arquivo APK modificado. Depois, vai clicar em APK reconstruído para emulação IN, App e Level. Vai deixar essas duas opções marcadas e vai reconstruir o aplicativo. E agora, é só esperar. Então, voltando aqui, como vocês podem ver, eu cortei algumas partes do vídeo pra ele não ficar tão longo. Então, em algumas ocasiões, eu vou estar cortando mesmo pra não ficar tão cansativo de vocês assistirem. Mas pode confiar que o método é infalível, certo? Então, eu vou cortar de novo e daqui a pouco eu volto quando já estiver perto de terminar. Tá certo? Até logo. Pronto. Quando ele terminar de coisar, como vocês podem ver, quando ele terminar de atualizar, vocês vão vir em Rebulir e Instalar, depois vão vir em Lookpatcher, Modificate, Dragon Valley e vai ter isso aqui, ó. E aí, você vai clicar aqui e vai desinstalar e instalar. Aí, você vai fazer backup do aplicativo de cache, você deixa isso aqui marcado e aperta sim. Ok. Pronto. Aí, ele vai desinstalar o aplicativo e vai reinstalar o jogo. Vai pedir pra você instalar novamente. E você instala. Feito isso, só abrir e vamos lá. Vou inserir aqui a minha idade, 15 anos. Você insere a idade que você quiser. Eu recomendo de 15 anos pra cima. Porque, às vezes, pode não deixar você vincular com a sua conta de Facebook, etc. Então, é melhor você colocar já numa idade mais avançada. Quando pedir pra atualizar, não. Gente, eu vou cortar aqui. Quando voltar e começar o jogo. Pronto. Aqui estamos. Eu vou fazer o jogo que começou. E tem toda a mecânica do começo. A gente tem que fazer as primeiras coisinhas que ele manda. Encontrar o primeiro dragão. O primeiro habitat. São as primeiras coisinhas, os primeiros detalhes. Que eu vou fazer aqui junto com vocês. Pra vocês verem passo a passo. Bem direitinho. Aí ele pede pra você dar o nome. Deixa eu botar o nome aleatório aqui. É... Olá. Não foi. Pronto. Agora deu certo. Passei de nível. Agora vai pedir pra eu comprar o dragão do fogo. Vou colocar aqui. Bahia. E aí... E aí... É... Tá esperando por quemGM. Um braço Eles são muito lindos Eu adoro esses dragões Agora vamos ver o que ele vai pedir Isso tudo que eu estou fazendo É para liberar a loja Que é isso aqui Onde está ali Um baú de tesouro Porque até agora A gente está preso às missões A gente não está tendo liberdade Para fazer nada Um baú de tesouro Um baú de tesouro Aperta, tô sentindo, vai dar certo Se não me engano, é no nível 7 que desbloqueia a loja Nível 6 Nível 7 Eba Agora a gente vai aqui E vai receber a nossa lista de amigos A gente vai receber o presente Ah, não tem que fazer mais coisa? Ah, que pena Deve ser pouca coisa, mas vamos lá A caverna de cruzamento Que é onde a gente, a fábrica de dragões, de bebês A gente tem que construir Pronto Agora sim Agora tá tudo em ordem Liberou a loja, tá vendo? Ai, agora o que que acontece? Além da loja liberada Além da loja liberada Você pode vir aqui No social No social E conectar ao seu facebook A sua conta A sua conta Vamos fazer As nossas compras E aí O que que acontece? A gente vem aqui Aqui Em tesouro Escolha a opção Que mais agradar a gente No meu caso Lógico E de muitas pessoas E de muitas pessoas Vai ser essa Estão aqui Então a gente Então a gente vem aqui Efetuando a compra E vai aparecer aqui Rack de compras Sim, meu bem Pode comprar à vontade Quantas vezes você quiser Simplesmente vai entrar E... É isso E isso não é só com gemas Com gemas Comida Veja bem Agora com A comida E agora o último E agora o último O dinheiro também é algo muito importante e nos eventos lógico também você vai poder comprar as outras coisinhas de eventos, tipo doces, bichinho de eventos, etc, no caso não tem, mas aqui também você pode comprar a XP, compra o que você quiser, esse hack ele é ótimo. Bom gente, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, um beijo a todos e até o próximo vídeo, até mais! Tchau!